Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi divulgado o décimo balanço do programa de aceleração do crescimento. São quase 676 bilhões de reais em obras prontas, 95,5% do total previsto para este ano. Foi lançado hoje um serviço destinado a resolver pela internet os problemas enfrentados pelos consumidores. E ainda, a partir de agora, escolas públicas e particulares da rede de educação básica são obrigadas a exibir filmes de produção nacional pelo menos duas horas por mês. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!